Sinceramente, pouco de loucura é o que faltava na minha vida Aquelas coisas mais pra frente, na madrugada É a evoada com as bandidas Noi gosta de fumaça, cara, raiz, tranco e lisa Noi gosta daquelas garrafas que puxam a cordinha Noi gosta das bebê, cavala, marquinha de fita Das que capricharam, sentaram e ainda atrás das amigas Noi gosta de gastar dinheiro De boba só tem cara, só chapita e sente o cheiro Picota de artista, favelado, maloquei As que gosta de aventura se envolvem sem medo E se aposentar de qualquer jeito Vindo da cara dos cara que não dava nada e sempre desacreditou Mas tá ligado, tarda mais não falha, mantive minha fé e Deus abençoou E quem diria, um dia noi viverá aquilo que um dia noi sempre sonhou Dinheiro a reveria, mas já foi escasso Nós tá contando os placos, por Deus abençoa a dor Mas já foi escasso, mas já foi escasso Nós tá contando os placos, por Deus abençoa a dor Mas já foi escasso, mas já foi escasso